Fala galera, ligado no meu canal do Youtube, aqui quem fala é o MrLock E galera, hoje eu trago até vocês mais um vídeo sobre a Gamescom, mas hoje eu vou falar sobre a conferência da Blizzard E duas coisas que eu queria ressaltar, que a conferência da Blizzard não foi só um dia Mas o segundo dia de conferência deles foi apenas uma introdução à nova expansão de World of Warcraft Onde eu vou falar no final do vídeo mais sobre E outras empresas grandes não fizeram uma conferência em si, apenas apresentou mais jogos Então depois desse vídeo eu vou começar a fazer um vídeo mostrando trailers e outros jogos que foram apresentados sem conferência Como apresentou o novo trade Final Fantasy e tudo mais Mas vamos começar a falar da Blizzard A Blizzard começou a trazer mais informações do seu mais novo game Overwatch Onde apresentou dois novos mapas, muito bacanas os mapas E um novo personagem, Lúcio Lúcio é um músico famoso brasileiro, é um personagem brasileiro Onde ele tem a habilidade de suporte, usando a música pra curar e aumentar a velocidade dos seus aliados É muito bacana Lembrando que se quiser jogar a beta de Overwatch é só se inscrever no site da Blizzard Eu já me inscrevi e quem sabe eu consigo fazer até um vídeo pra vocês da beta Depois Blizzard fala sobre Heroes of Storm Onde eles trouxeram mais três novos personagens Que é o Hexar de World of Warcraft Karazin de Diablo E Antares de Starcraft E também trouxe um novo cenário muito bacana O jogo tá muito incrível Lembrando que eu já fiz vídeo de Heroes of Storm recentemente no canal Onde eu mostrei todos os personagens E agora tem mais três pra colocar na lista Depois chegou a vez de Hearthstone Subiu ao palco falando sobre sua nova expansão Revelou 11 novas cartas Uma nova mecânica das cartas E se você comprar 50 pacotes da expansão de Hearthstone Você vai até o lançamento E você ganhará um desconto na compra da expansão Isso é uma coisa que eu quero mencionar no final do vídeo Vamos continuar E também trouxe novas informações sobre a expansão de Starcraft 2 Legacy of Void Onde trouxe mais três comandantes pra ser jogado no modo conquista do jogo Bem interessante E no segundo dia ela falou sobre a expansão de World of Warcraft A expansão Teligion Onde trouxe um treino cinematográfico incrível Que eu vou botar no final do vídeo E foi confirmado que nossos personagens poderão chegar até o nível 110 E também vai ser adicionado uma nova classe O Demon Hunter Ou Caçador de Demônios A nossa defiança A vengeance da escada A vengeance da escada Has come Bem considerações finais A Blizzard nunca foi uma empresa de lançar muitos jogos Eles apenas anunciam expansões pros seus jogos Que custa mais do que um jogo É sério Eu já falei sobre isso no vídeo do Heroes of Storm Que você comprar um personagem Custa muito e muito mesmo A pacote de Carted Stone é absurdamente caro Ou você joga horas e horas pra comprar uns 20 cartas Ou você gasta uns 30 reais e compra todas as 20 cartas na hora É muito abusivo os preços que a Blizzard coloca E não é só nesses dois jogos Tanto StarCraft 2 Tanto em WoW São preços abusivos O WoW ganha uma expansão Acho que cerca de um ou dois Uma vez a cada dois anos mais ou menos E as expansões Pra você colocar no seu jogo É sempre 110 reais por aí E seu jogo não funcionará sem a expansão Então tipo É muito tenso essas expansões deles Mas os fãs adoram Os fãs continuam comprando Então não somos quem jogar quando os fãs amam Ainda mais o Overwatch vai ser lançado E tenho medo que o Overwatch chegue Nesse jeito também Então galera Vou deixar agora vocês com 3 cinematográficos De World of Warcraft Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dá o seu like Comenta se quiser E compartilha com os amigos Pra ajudar a divulgação no canal A divulgação de vocês é muito importante Ajuda muito o nosso trabalho Bem galera Um abraço a todos Tudo de bom pra vocês E até o próximo vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo